Numa rua tranquila de Londrina, um galpão despretensioso abriga a Vila Cultural Cemitério de Automóveis. O nome foi inspirado na companhia de teatro do dramaturgo Mário Bortolotto, que fez história na cidade nos anos 80 e 90. O palco remete às artes cênicas, mas as manifestações culturais por aqui vão além do teatro. No antigo galpão há espaço para exposições, leituras, shows e toda sorte de atividade ligada às artes. As fotos na parede mostram um pouco da história de três anos do espaço democrático, onde a expressão vai do choro ao riso, da alegria à tristeza, num grande balaio de emoções. Os sonhos só se mantêm vivos graças à dedicação da produtora Cristine Viana, idealizadora do espaço. Desde a fundação aqui da Vila Cultural Cemitério de Automóveis até hoje, nós temos crescido, tanto em números, com participação do público em shows, em palestras, debates, nas oficinas de leitura. Então, nós crescemos em número, em quantidade e em qualidade, eu penso. E isso é importante, porque você crescer só em números, talvez não seja tão significativo. Quando você tem a qualidade e cresce em números, isso é muito importante. E como você falou, realmente é uma batalha diária, por apoios, embora a gente tenha o patrocínio do Promic, que mantém uma estrutura física, a gente tem o pessoal, tem os próprios cursos, e tudo o que gira aqui na parte artística, a gente mantém com o próprio trabalho. Na cidade, o local vem se consagrando como ponto de encontro, seja por meio das companhias fixas ou artistas itinerantes. Como parte das comemorações dos três anos da Vila Cultural, Bortolotto lança o livro Um Bom Lugar para Morrer, que reúne poesias escritas num período de 12 anos. No repertório, fatos e sentimentos do dia a dia de quem trocou o interior do Paraná pela agitada São Paulo. O poema é um negócio que você escreve, você acorda de manhã e tem uma ideia e resolve escrever, quer dizer, não é um negócio, um trabalho formal, assim, né? Então, na verdade, eu acabo falando muito da minha vivência pessoal mesmo. Poesia é basicamente isso. Bortolotto diz que iniciativas como a da Vila Cultural são fundamentais para continuar provocando a efervescência cultural em Londrina. É um sonho da Cristine, que é diretora do Espaço, ela sempre quis fazer isso e conseguiu e tem trabalhado muito para dar certo e o trabalho dela tem conseguido colher os frutos necessários e tal. Quer dizer, então está tudo bacana, eu acho. Eu gosto muito da Vila e acho que a Cris vai continuar trabalhando e fazendo um trampo bom lá. Obrigado. 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 Obrigado.